Obrigado. 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 Obrigada. 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 O que nós sabemos é que hoje tem se acrescentado muito o uso de instrumentos, e dentre eles a ultrassinografia de fala, bastante utilizada, principalmente em relação... Então, a ultrassinografia de fala é o feedback visual para a terapia de fala. E isso tem dado muitos resultados interessantes. A análise acústica, que já é um procedimento mais usual, muitos de vocês devem conviver e usar esse procedimento. E a eletropalatografia, que é um procedimento um pouco mais difícil de ser usado, que requer mais equipamento, procedimentos mais caros... Que é um maior investimento e que são um pouco menos usados mesmo em pesquisa. E quando nós pensamos na aplicação clínica, o que mais importa é a questão de empregar esses novos procedimentos que foram constatados por evidências de pesquisa que são interessantes. E para que um fonoaudiólogo ou terapeuta da fala possa incorporar essas novas intervenções, é claro que existem... Que requer muita dedicação, conhecimento, prática... Então, isso é uma coisa bastante importante. Mas, também nós sabemos que na nossa prática clínica, na medida em que esses procedimentos trazem vantagens, diminuem o tempo terapêutico... O fonoaudiólogo incorpora, o terapeuta da fala incorpora no seu dia a dia essas novas práticas. E esse que é um aspecto bastante importante. Pensando no transtorno dos sons da fala, o que é que nós sabemos? Tem uma história, ao longo do tempo, de como o transtorno foi... A perturbação foi evoluindo ao longo do tempo. Então, nós sabemos que, inicialmente, existia uma grande preocupação com a articulação e com a discriminação dos sons da fala. Então, os modelos terapêuticos eram bem centrados nessa questão. Posteriormente, em outro momento, os processos envolvidos no desenvolvimento fonológico foram bastante utilizados como apoio para os modelos terapêuticos. E, mais recentemente, o que nós sabemos é que os modelos buscam a questão da integração entre os aspectos cognitivos, o uso cognitivo-linguístico e o aspecto fonológico, a questão perceptiva, o aspecto auditivo e a produção motora da fala. Então, os modelos atuais de intervenção, eles tentam trabalhar com esses três aspectos de uma forma integrada. E é muito importante que a gente se lembre que todas essas mudanças, elas são resultados de evidências obtidas. Então, ao longo do tempo, as pesquisas foram trazendo evidências que permitiram essas mudanças. Se vocês quiserem perguntar, tem mais uma conversa, então vocês podem perguntar a hora que quiser. O que também é importante em relação aos modelos terapêuticos, já pensando na questão da interação. Nós lembrávamos que a fala é um aspecto que envolve os gestos articulatórios, que vão gerar os sons da fala. O aspecto da linguagem, que tem a questão da organização, da representação fonológica, do que muitos ainda chamam de problemas. E a questão da percepção auditiva dos sons da fala e essa interação entre esses três aspectos. Então, sempre pensando nessa questão. Só para a gente se recordar, então, o transtorno ou perturbação dos sons da fala é uma alteração de fala e linguagem, detectada principalmente em crianças entre 5 e 8 anos de idade. Ela se caracteriza pela heterogeneidade no que diz respeito tanto às manifestações da fala e da linguagem, nas suas causas e na gravidade e na inteligibilidade de fala. Então, realmente é um transtorno muito variável, uma perturbação que tem uma gama variável de alterações, de representação. Quando nós pensamos, então, na avaliação do transtorno, eu tenho que pensar em uma avaliação que cubra essa heterogeneidade, que eu possa ter resposta que cubra todos esses aspectos do transtorno fonológico. Então, eu preciso de evidências clínicas que eu possa ter da avaliação em respeito da fonologia, a percepção auditiva e o gesto motor de produção dos sons da fala. E, com isso, tentar identificar e descrever melhor os marcadores que definem aquele quadro daquele sujeito, daquela criança. O meu laboratório, onde a gente, é claro que atende toda a população, nós temos um ambulatório grande, mas também que é um hospital escola, uma clínica escola. Então, é claro que a minha avaliação é bem completa, não é? A gente pode demorar de cinco a seis sessões para finalizar com todas essas provas, não é? Mas o que é importante é que a prova diagnóstica são as provas de fonologia, onde eu vou ter análise fonológica, inventário fonético, eu calculo índices de gravidade em cima dessas provas. Então, eu uso basicamente três índices, o PCCR, o PCC e o PDI. Verificamos a inteligibilidade de fala e aplicamos uma prova de linguagem para eliminar a possibilidade de eu ter um aspecto de linguagem maior. Então, essas são as provas indispensáveis, não é? E que vão me dar o diagnóstico. E as demais eu uso como complemento para poder sentir, observar, ter evidências das áreas em que a criança precisa de mais assistência. Então, eu aplico provas de inconsistência de fala, faço análise acústica, DDK, a eletroplotografia, a ultrassonografia, quando eu preciso, testa estimulabilidade de fala, taxa articulatória. Quando a criança, dependendo da idade, a criança já está em idade escolar, a gente faz a leitura escrita e testamos também o processamento fonológico. E a questão dos exames audiológicos, eu não sei se vocês sabem, mas no Brasil nós temos uma formação dupla. Nós somos terapeutas da fala e audiologistas, né? Nós somos fonódiólogos. Então, embora não seja no meu ambulatório que isso seja feito, não dá áudio, né? Mas todas as nossas crianças fazem o exame audiológico e, em função da idade, fazem o processamento auditivo, né? Que é a partir dos sete anos. E quando não conseguimos fazer o processamento auditivo e queremos checar algumas informações, fazemos os exames eletrofisiológicos de audição, né? Então, com isso eu tenho todos os dados que eu preciso, né? E é claro que esses são os dispensáveis e os outros eu posso ir fazendo também ao longo do período de já decidido se a criança tem ou não no estudo do transtorno dos sons da fala. Então, essa evidência, ela fornece, essa avaliação, ela me fornece as evidências fundamentais para que eu possa promover uma intervenção eficiente e eficaz. Então, é com esses dados que eu escolho um modelo terapêutico e consigo, então, habilitar esse indivíduo ou melhorar a sua comunicação. Eu trouxe para mostrar para vocês alguns casos com os modelos terapêuticos, né? E sempre pensando que essa avaliação que eu mostrei para vocês e a intervenção, nós buscamos trazer técnicas novas, sempre baseadas nas evidências que nós conseguimos, sempre buscando um tratamento efetivo mais curto, né? O mais rápido possível e com maior eficiência. Eu vou mostrar para vocês dois programas que nós usamos para intervenção. E os dois modelos, eles estão baseados na inter-relação entre percepção, auditiva, produção motora e o aspecto cognitivo e linguístico. Um dos programas é um que nós estamos publicando agora, que foi resultado de uma dissertação de mestrado, né? Que se chama Programa de Estimulação Fonológica. E o outro, que é apoiado muito nos conceitos do modelo dos ciclos da Bárbara Hodson, que vocês conhecem, da Hodson e Padre, né? Em que nós fizemos uma pequena adaptação. Só para a gente lembrar, então, o modelo dos ciclos da Bárbara Hodson e da Padre. Ele tem como objetivo determinar as prioridades para o tratamento com base nos processos fonológicos que a criança presente, então, depois da avaliação, eu determino as prioridades. Também considera a frequência de cada um desses processos fonológicos e os impactos desses processos na visibilidade comunicativa. Então, são dois aspectos que vão fazer com que a gente escolha por onde começar. O modelo enfatiza o uso das pistas semânticas, tática sinestésica, auditiva e visual como modo facilitador para o aprendizado de um novo som. Então, também é um modelo que usa todos os estímulos para conseguir atingir um objetivo. E o tratamento ocorre em ciclos, que são períodos de tempo necessário para a criança eliminar o processo fonológico. Então, no modelo original, esses ciclos variam, né? O número de sessões de cada ciclo varia. O que que nós fizemos para uma adaptação? Nós juntamos esse conceito de períodos de tempo, de estimulação e juntamos com a nossa necessidade em função também de ser uma ambulatória escola, né? que nós precisamos também trabalhar, vivenciar os vários momentos da intervenção. E fizemos, montamos ciclos de sete sessões. Nas sessões de 1 a 3, o que nós fazemos? O bombardeamento auditivo do som-alvo, a colocação fonêmica, o reforço articulatório do som-alvo, então toda a parte motora dos pontos articulatórios e aí usando o que é que está, né? Pode ser o ultrassom, pode ser só a descrição do som, dos toques, né? Atividade de discriminação auditiva, já começamos com as atividades com os pares mínimos e aí a gente escolhe se é a posição máxima ou posição mínima, independente do que eu precisar. Nas sessões de 4 a 7, nós fazemos o bombardeamento auditivo, que sempre está presente, o reforço articulatório se ainda for necessário, né? Atividade de discriminação auditiva, as atividades com os pares mínimos, já introduzimos atividades de metafonologia, então de conceito fonológico e fazemos na sétima sessão uma prova de verificação. E aí testamos o som alto trabalhado, os sons da mesma base de sons e em determinadas situações outros sons que poderiam ter também sido generalizados, né? O programa de estimulação fonológica, ele expõe a criança a todos os padrões, todos os conemas do português brasileiro por um curto espaço de tempo para propiciar a adequação gradativa desses padrões. Então, independentemente do que a criança tem de alteração, nós vamos expor essas crianças a todos os sons. A cada duas semanas, a criança é exposta a uma nova classe de sons em sílabas CV, CCV e CVC. E, independentemente do desempenho da criança nas sessões, nas duas sessões de treino de cada classe de sons, nós passamos para a classe seguinte, né? Então, independentemente do que ela conseguiu ou não conseguiu. E ele é aplicado sempre da mesma forma, com os mesmos estímulos e atividades para todas as crianças, sem considerar o processo de cada uma, tá? Nós temos 12 sessões, né? Então, o PESC é composto de 12 sessões. Então, logo após a avaliação, nós iniciamos a apresentação dos sons. A sessão 1 e 2 é a estimulação dos sons fricativos, tá? Todos os fricativos. A sessão 3 e 4 dos cruzivos ou oclusivos, né? Na sessão 5 e 6, os líquidos e o aplicativo avelar. Na sessão 7 e 8, os sons nasais e o arquiconema ou imposição final ou sem ler. Na 9 e 10, a estimulação dos encontros consonantais com ler. E, na 11 e 12, a estimulação dos encontros consonantais com ler. E aí, nós avaliamos a criança para ver o que aconteceu, né? O que nós observamos é que as crianças ganharam 10%, né? Nessas 12 sessões. E, em geral, os sons que não eram estimuláveis, que estavam ausentes e não eram estimuláveis, se tornam ou presentes já ou pelo menos estimuláveis, né? Então, tem uma modificação do comportamento das crianças. A 7, nós fazemos 7 atividades durante as sessões, né? Então, toda sessão tem uma atividade de bombardeamento auditivo, de reconhecimento dos sons altos, estimulabilidade dos sons, identificação do som-alvo, produção do som-alvo, memória cronológica de trabalho. Então, a gente faz alguma atividade envolvendo uma memória e um bombardeamento auditivo, né? Então, todas as sessões, elas têm essas atividades, né? Esse programinha vai ser comercializado pela Profundo, que é uma editora nossa, que está acabando de ser publicado. E aí, vai ter todo um manualzinho com os materiais de cada sessão. Bom, então, eu vou mostrar para vocês 3 casos com diferentes propostas de atendimento, casos que foram até o final para a gente ver o que aconteceu, tá? Bom, então, o primeiro menininho... Vocês querem perguntar alguma coisa? O primeiro menininho tem 5 anos de avaliação, tinha 5 anos e 11 meses, tinha uma história de queixa de troca de D por G e T, trocava o D por L, né? Essas informações passadas pela família, pelo pai. O pai tem uma história de perda auditiva no nível sensorial. A criança teve um parque no cesarelo, né? Não tem nenhuma queixa aparente sobre desenvolvimento, fez tudo dentro do esperado, né? Também em relação ao desenvolvimento da linguagem, bagunceu bastante, que nós sabemos que é um aspecto importante para o desenvolvimento. A criança falou as primeiras palavras em torno dos 12, justapou as palavras aos 18 meses, era compreendido por familiares mais próximos, no início, né? E atualmente utiliza a comunicação oral e é compreendido por todos. Então, apesar da queixa, ele é compreendido. Então, apesar da queixa, ele é compreendido. Aí, nós vamos só não transmitir online, por causa da questão da ética, né? Os três quartinhos estão fazendo a casa e a construção a casa para cada um. E aí? Aí, eles estão olhando e já conseguiu a casa de casa. Aí, fechou. Aí, o louco falou e ele fechou a porta com o duro. Aí, o louco falou, deixa eu lembrar e o louco falou, não é engraçado. Eu acho que é uma troca muito suave, né? Realmente, todo mundo confiante o que ele fala, tá vendo? Então, o que ele tinha na prova inicial, na avaliação inicial? Eu não falei, mas nós assistimos no teste, a parte da fonologia do ABFW, né? E aí, o que ele apresentou? Ele tinha simplificação no encontro consonantal, com 25% de ocorrência, mas que ainda, como ele tinha 5 anos e 11 meses, ele estava no final de aquisição, então normal. E tinha os ensurdecimentos, inclusive, de fricativa, o desloseamento, mas que também não era 100% das vezes. Então, ele conseguia, às vezes, fazer de uma forma mais clara e de uma forma menos clara. Aqueles índices que eu falei pra vocês, né? Então, a porcentagem de consoantes corretas, revisada, então, que a gente conta as consoantes corretas e, no caso desse índice, as distorções são consideradas como corretas, né? Então, ele tinha um índice bom, né? De um estudo bem leve, que era 86,6, e o PDI conta a ocorrência dos processos fonológicos. Então, quanto mais perto de zero, melhor, quanto mais alto, pior. Então, ele também tinha uma pequena ocorrência, só com esses processos. Na imitação, aconteceu a mesma coisa, né? Então, também a presença dos esvaziamentos, dos ensurdecimentos, e o valor de PCC, ERPDI muito próximo da nomeação. Naqueles testes todos que eu mostrei pra vocês, Então, quando nós fizemos a inconsistência, ele até mostrou uma inconsistência, mas pela questão do desvaziamento, né? Hora ele falava de um jeito, hora do outro. Não teve dificuldade em teste de rima e aliteração, né? Então, estava adequado. Nós usamos uma parte, a partir da nomeação rápida do teste CT-OPV, que está adaptada pra nós. Então, o que a gente vê é que ele tem os acertos adequados, né? E o tempo também, mas pra letras é que ele não tem o reconhecimento das letras ainda. Ele estava numa escolinha que não estimulava a letra escrita. Então, ele não tinha o conhecimento das letras. Eu não sei se vocês conhecem o LAC, que é dos Lindamood. É um teste que eu gosto bastante pra testar nas nossas crianças, porque não envolve resposta oral, né? Eles têm que só mexer nos quadradinhos de cores, então a gente dá uma sequência e eles têm que escolher lá montar com umas coresinhas, né? Então, o que a gente vê é essa parte 1 e 2, a um álbum EA mais fácil, que é só manipulação de sons, né? Então, ele consegue. As que entram mais, que são mais complicadas, que é o 2, o 3, o 4 e o 5, ele não consegue. Que aí já entram em estruturas mais complexas, maiores manipulações e ele não conseguiu. Mas também pela idade dele é esperado. Em relação ao processamento do motor da fala, nós fazemos a prova de taxa articulatória, que a gente usa dois tipos de sentenças. A sentença fúrsa e a sentença longa. E o resultado dele é muito próximo do esperado pra idade dele. Ele tinha três sons ausentes, mas todos estimuláveis. Então, uma resposta boa. Nós testamos o DDK, né? Usamos tanto as sílabas separadas como o pataká, né? Nós temos uma pesquisa realizada com as nossas crianças e o que nós percebemos é que só é interessante pra separar, por exemplo, o normal alterado, né? Que dá um transtorno fonológico e sem transtorno fonológico. A partir dos oito anos, né? E na sequência pataká. O que a gente vê é que as crianças com transtorno fonológico, elas têm menos de 1,4 sequências por segundo. E as crianças sem transtorno da necessidade têm mais de 1,4 sequências por segundo. Então, aparentemente, ele não tem nenhuma dificuldade, né? Ele não tem alguma produção num ritmo adequado. Ele também não tem muita dificuldade de discriminação auditiva. Ele acertou praticamente todas as palavras. A audimetria adequada, a imitância e a simetria do bem. Não tem idade pra fazer o processamento auditivo, então não fizemos. E o motor oral adequado. Então, o que nós decidimos fazer com ele? Ele não tinha grandes alterações, então nós decidimos começar com ele pelo modelo dos ciclos adaptados. Que eu já vou direto no processo que ele tem dificuldade, né? Então, nós montamos o primeiro ciclo com incidências identificativas. Começamos pelo PV, né? É uma tendência nossa começar pelo PV, por ser mais fácil, né? Mostrar, mais fácil de produção também, o V. Fizemos o bombadiamento auditivo. Então, as palavrinhas do bombadiamento auditivo estão aqui. E usamos esses pares mínimos. E aí também decidimos usar a posição mínima, porque ele só tem uma troca. Então, só tinha um processo. Então, essa era a escolha do parimô. Fizemos as sete sessões. No reteste, ele passou para as outras cicativas roseadas, né? Então, ele passou para o V, para o Z, B, Z, G, tudo bem. Então, precisamos trabalhar. Mas ele falhou nas explosivas, no B, D, G. Então, nós fizemos um ciclo com as roseadas, com as explosivas. Começamos, então, com a posição P, B. Fizemos o bombadiamento auditivo, que sempre nós fazemos, né? E escolhemos os pares mínimos. O bombadiamento auditivo é uma coisa muito incentivada pela Barbara Robson, né? E ela, inclusive, sugere que a gente use um amplificadorzinho, né? Simples de som, porque você dá um estímulo mais poderoso, né? Para a criança prestar bem atenção, né? E as teorias hoje, todas mostram a importância das entradas auditivas, né? Então, é uma coisa muito importante para a gente fazer na terapia. E no final, então, na sétima sessão, retestamos, ele passou, né? E aí, nós partimos, então, para a avaliação final. Aí, o que a gente vê na avaliação final, é que desapareceu também a simplificação do encontro consonantal, né? O parâmetro das duas ocorrências, né? E ele tem 100% de acerto, 0% de PDI. Então, a estimulação da própria terapia, a partir do ele a superar a simplificação do encontro consonantal, que ele estava tendo sem nenhuma ação direta. Então, no total, com esse menininho, nós fizemos um ciclo de estudecimento de frigativas, um ciclo de estudecimento de explosiva. Tivemos 14 sessões de 45 minutos, 10 horas e 30 minutos de terapia, né? Então, no caso, o LEP, que a gente conseguiu, então, trabalhar diretamente na dificuldade dele. Então, a opção foi direto, o modelo dos ciclos, trabalhar no probleminha que ele tinha. Tudo bem? Então, ele é o final. O que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Eu vou fazer três portinhas. Ele se está mostrando cada a cada uma de madeira, uma de palha e uma de feijolos. Um dia, ali, um louco marro... A opção vira aqui, tá? E ele tocou na porta. Abra essa porta e me deixe entrar. Você não vai entrar nessa casa nunca, disse o corquinho. Uma flor, eu vou soprar e vou destruir essa casa. Ele soprou em toda a cada uma. Vocês sintam que a Elisou falar para se destruir, né? Todos os encontros com os sonatais e nós não trabalhamos. Só que ele estava em final de aquisição, mas ele é muito engraçadinho. Ele tem uma fala muito boa, uma linguagem muito boa. E esse foi o finalzinho dele. No nosso caso dois, eu tenho um menino que já veio mais velho, né? Com 8,3 anos, né? Que já é mais complicado, né? Porque, claro, ele já tinha outros envolvimentos. O pai dizia que ele fala as palavras meio errado. Nasceu com a língua pregada, né? É uma forma de se expressar. Ele teve um parto, aparentemente, sem nenhum problema. De desenvolvimento também, né? Desenvolvimento geral não teve nenhum problema. Também diz que ele fociou bastante as primeiras palavras aos 9 meses. Justapou as palavras aos 18. Era compreendido somente pelos pais. E hoje em dia, todo mundo compreende a fala dele. E é claro que vocês sabem muito bem que essas são as informações fornecidas pelos pais, né? Porque quando eles vêm, a gente não tem o histórico anterior. Como vocês sabem, São Paulo é uma cidade um pouco grande. Então, às vezes eles vêm de outra região de São Paulo e a gente não tem um sistema de informática dos casos. Hoje em dia está sendo acelerado, mas os mais velhos não têm, né? As crianças menores não têm. Ele tem um histórico de otitimélio. O pai diz que ele teve mais de três episódios até os cinco anos. A gente sabe que isso pode ser um risco, mas também é uma informação e não uma confirmação de que ele tem agido mesmo, né? O pai tem um problema de fala. Ele troca o leper do leper. Ele estudando na época da avaliação. Ele estava no terceiro ou quarto ano. Nós mudamos a forma de graduação no ensino fundamental. E o pai referia que ele não tinha queixas escolares naquela época. Então, escutá-lo. Dois, três, oitinhos. Era uma vez, três portinhos. Tinha que fazer uma casa. Bastante. E o Jesus fez cair. Um, teria que fazer uma contada de palha. O outro de matéria. E o outro tinha os ovos. Mas só tinha uma coisa. Vocês vão ouvir. Tinha um novo. E teria que regular os três. Mas só tinha que primeiro. Ele foi na dada de um partilho que fez a data de palha. Ele falou. Um, tem um portilho. Deixa eu lutar. Que não vou assortar. 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 Que vai participar. Deixar. Então, a gente percebe uma fala mais comprometida. E também em função da idade. Porque ele já tem oito anos e três meses. Então, dele nada seria aceitável. Encontro consonantal. Então, na avaliação inicial. O que nós percebemos foram esses processos. Ele teve uma aproximação de ficativa. Frontalização de pelar. Simplificação de líquidas. Vocês usam outros nomes nos processos. Então, se vocês não lembrarem. Não souberem. Vocês me falam. Simplificação do encontro consonantal. Simplificação da consonante final. E ele tem grande ocorrência. Principalmente a frontalização da velar. Vocês devem ter percebido. Que ele, ao invés de falar. Carne. Palatar. Então, é bastante ocorrente. Na imitação aconteceu a mesma coisa. Os mesmos processos. A senhora fez a plausivação. Ele tem um PCCR de 72. Que já mostra uma maior gravidade. Tanto na imitação. Como na numeração. Muito próxima. A gente já vê que é o caso mais grave. Em relação. A questão da inconsistência de fala. Ele tem uma. Ele é consistente. Ou seja. Ele não. O que ele não. A regra. Existia. De uma forma inadequada. E ele não usava. Hora uma. Hora outra. O dele era um sistema. Bem consolidado. De uma forma inadequada. Não teve problema de memória. O teste TSF. É o teste de rima. E a imitação. Também estavam adequados. A nomeação rápida também. E ele teve. O LAC. Aquele que é mais difícil. A categoria 1A e 1B. Adequada. As outras. Ele teve dificuldade. Que são mais complexas. Na. Na. Na manipulação. Né. As manipulações. Mais complexas. Ele não teve. Ele tem uma taxa articulatória. Adequada. Para a idade. Bem próximo do adequado. Ele tinha sons ausentes. E não eram estimuláveis. Então. Por exemplo. O. 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 também. Não tem dificuldade. Na. Aparentemente. Na repetição. O. 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 auditivo, a audiometria e a imitansimetria estavam adequadas, mas ele já tinha idade para fazer o processamento auditivo e ele teve alteração nas habilidades de fechamento auditivo, figura fundo para sons linguísticos, que são dois testes que costumam estar alterados nas crianças com o transtorno de sons da fala nessa faixa etária. Então, nem todos têm alteração, mas os que têm, é muito provável que dê esse. Então, os nossos estudos mostram isso. Eu tenho uma aluna de, agora está fazendo doutorado, mas o mestrado dela, ela estudou exatamente o processamento auditivo central nas crianças com o transtorno de sons da fala e o que a gente observou foi a presença de alteração nesses testes. E o sistema motor oral da fala estava adequado. O que nós fizemos com essa criança? Como ele tinha uma alteração maior, nós resolvemos iniciar pelo Aplicando PEF, então aquele programa de 12 sessões que estimula todos os sons da fala, porque ele tinha sons não estimuláveis. Então, nós resolvemos começar por esse programa. Fizemos, então, todas aquelas sessões com todos os sons, estimulando-os todos, retestamos na 13ª sessão, fizemos a reavaliação. Então, só para lembrar, essas são as atividades que nós fazemos em PEF. E aqui vai estar o lado dele, depois posso ligar? Bandeja, tigela, tigela, doce, cortina, gato, foguete, foguete, vinho, selo, zero, chuva, jacaré, machado, nata, lama, lápis, prego, café, alface, raposa. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas ele já falou alguns sons e já estava super atento à produção, como ele estava tentando fazer. Então, é isso que a gente percebe no PEF. A gente consegue que a criança fique estimulável e muito mais atenta e aí depois um pouco mais rápido. no caso dele, mas no geral é. Então, depois do PEF, nós só temos uma grande modificação da avaliação, mas já mudou um pouquinho. Então, o que é mais importante é que a frontalização de gelagem não é mais 100%. Ou seja, ele já está usando, ele tem tentativas de usar, não com perfeição, mas conseguiu. Os encontros é que ainda permanecem 100%, mas ele já melhorou um pouquinho. Então, é claro que aí nós precisávamos fazer o modelo dos ciclos e começar, então, a trabalhar as dificuldades específicas. Ele já estava mais sensível a essas necessidades e nós começamos, então, pela frontalização de velar, por que era mais ocorrente e o que é mais eliminado antes, que causa bastante inteligibilidade e falta. Então, usando esse critério, nós decidimos que não está por aí. Então, fizemos a posição mínima, a TIQ, o bombardeamento auditivo, então, escolhemos as palavras e os pares mínimos para trabalharmos nas sessões. Ao final, na sétima sessão, ele falhou, ele ainda não atingiu. Eu não falei para vocês, mas nós exigimos 80% na prova de verificação. Então, ele melhorou, mas ele não atingiu os 80%. Então, eu vou repetir esse mesmo ciclo. E foi o que nós fizemos, repetimos outra vez o ciclo. As atividades mudam, mas os pares mínimos, os bombardeamentos, continuam mesmo. Ele falhou de novo no reteste. Fizemos a terceira vez o ciclo. E aí, ele passou no reteste. E aí, a gente já fez a estimulabilidade do próximo, não é? E ele não passou na consoante final. Então, nós fizemos um ciclo. Tá, deixa eu mostrar como ele ficou no final. Apeira, cabo, branco, travessa, droga, cravo, grosso, fraco, plástico, bloco, clube, globo, flauta, pastel. Então, aí nós fizemos, escolhemos o bombardeamento, as palavras do bombardeamento auditivo, dos pares mínimos. Fizemos e ele passou no reteste. E aí, começamos, então, ele falhou na líquida, arê. E aí, começamos, então, o da líquida, arê, o mesmo sistema. Escolhemos as palavras do bombardeamento, dos pares mínimos. Ele falhou, tivemos que fazer o segundo ciclo do orê-lê, né? Do orê-lê. Ele passou no orê, mas ele falhou no encontro com o orê. Então, fizemos a sessão com o encontro com o orê. O orê, ele falhou, nós tivemos que fazer de novo o encontro com o orê. Aí, ele passou, não, ele falhou, ele fez três vezes. O orê, ele fez três vezes. Aí, mais um ciclo. Aí, ele passou, fizemos o encontro com o orê. Mesma coisa, vamos escolhendo as palavras do bombardeamento, os pares mínimos. Ele falhou no orê, então, tivemos que fazer o segundo ciclo com o orê. Ele passou e aí, nós fomos fazer a avaliação final, né? Então, no total, essa criança, que era o caso mais grave, o que nós tivemos? E além de ter o PCC, ele tinha processos, né? Muito difícil. Nós tivemos 12 sessões do PF, três ciclos de frontalização de velar, um ciclo de simplificação de consonte final, dois ciclos de simplificação de líquida, três ciclos de simplificação do encontro com o orê, dois com o orê. Então, nós tivemos um total de 89 sessões de 45 minutos, que deram 66 horas ou 45 minutos de terapia. Então, apesar de ter parecido um número muito grande de ciclos, o total geral de terapia, que gira em torno, para casos graves, entre 60 e 70, ele tem mais ou menos esse tipo de fato. Neste processo, quantas vezes a gente tem? Quantas vezes a gente tem em sessão? Uma vez em semana. Uma vez em semana. E o que é ruim para nós aqui, em nossa ambulatória, é a ambulatória escola. Então, tem as férias no mês. Então, nas nossas férias de verão, que é dezembro e janeiro, eles fazem dois meses de atendimento. Nós damos aí o que a gente faz? Uma assistência à distância. Então, nós preparamos uma série de atividades para eles fazerem em casa, mas nem sempre é cumprido, sempre, sempre. E as palavras, mas não são sempre as mesmas? As palavras? No mesmo ciclo. Se eu repito o ciclo, é o mesmo. Por quê? O que que eu repito? Porque essas palavras, elas estão me servindo para formar a regra. Então, essas ficam sempre iguais. Eu posso introduzir outras. Mas o bombardeamento auditivo, eu faço sempre com as mesmas. E os pares mínimos são sempre os mesmos. Eu vou aumentando o número de palavras que eu posso expor com aquele processo ao longo das sessões. Mas aqueles quatro, cinco pares sempre estão em todas as atividades. Porque essa regularidade de apresentação é que faz ele formar a regra fonológica. Então, eles estão sempre aí. Eu troco de atividade, e posso introduzir outros. Mas eles estão... Uma atividade com eles tem sempre. Tudo bem? Então, eles no finalzinho. Tapa, mata, lama, lama, lápis, lápis, prego, prego, café, café, alface, alface, raposa, laposa, borracha, borracha, abelha, abelha, carro, carro, branco, branco, travessa, travessa, droga, droga, cravo, cravo. O dronzeiro que deu, né? E a chabilha não é a... Ela estava preocupada, porque ele sabia que era a última gravação. Então, ela ficou preocupada. Mas dá para perceber, né? Uma mudança importante. Bom, esse é o nosso último caso, que eu vou mostrar para vocês. Então, essa menininha, ela tinha seis anos e oito meses. Tinha o histórico de troca o som da fala e omite os sons. Nasceu de oito meses, de parte de cesareia, pequenininha, baixo peso. Ela não engatinhou, mas sentou e andou mais ou menos, se comprou bom nos esfínteres, aparentemente, em nenhuma coisa. Um movimento da linguagem, também a mãe disse que balbuciou bastante, mas não se lembra muito bem quando começou a falar, né? Mas acho que com os oito meses ela já fazia duas palavrinhas. Ela é compreendida somente pelos pais e atualmente utiliza a comunicação oral e é compreendida por todos. Aqui tem um filhinho, obrigado. Tchau. 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 a frontalização de velar a pôr um pouco, tanto na imitação como na nomeação, mas ela tem a frontalização de palacasso, a simplificação de líquidas, o encontro consomantal, a simplificação da consola de final, e isso desse mesmo. Teve algumas distorções de C e de D. Um PCCR bem mais baixo que o do outro menininho, então a gente vê como ela é mais grave. 61, em torno dos 60, bem mais grave. Na avaliação, a gente vê que ela também tem uma fala consistente, isso é um... Depois, se vocês quiserem, a gente conversa sobre esses testes, como eu estou falando, mas a gente usa... Nós fizemos uma adaptação do teste de inconsistência da Bárbara Dodd. Então, são 25 figuras, três repetições alternadas na mesma sessão, e nós fizemos um... O arranqueamento, fizemos a classificação, uma nota de corte, a curva rock. Então, nós sabemos separar, interferir o idade e sexo, então a gente tem os valores de corte para cada um. Então, ela tinha uma fala consistente, não tinha alteração de memória, nem de rima e aliteração, mas já teve mais dificuldades na nomeação rápida, mas ela é menor, né? Então, algumas coisas mais comprometidas. O lácteo foi adequado, a taxa articulatória está dentro do esperado para a idade dela, para transtorno fonológico. Ela tinha cinco sons ausentes e foi estimulável a três, né? O patacadela é um pouquinho mais baixo, né? Então, ela tem uma fala um pouquinho mais lenta. Não tem problema de discriminação auditiva, audiometria e a imitacimetria adequada, o PAC não fez por causa da idade e o sistema motor oral para o ADPAC. Nós também fizemos com ela as UPEF, as duas exceções UPEF. E aí, aqui, ela pós UPEF. Bandeja. Bandeja. Tigela. Tigela. Doce. Doce. Cortina. Cortina. Gato. Gato. Foguete. Foguete. Vinho. Vinho. Seu. Seu. Zero. Zero. Chuva. Chuva. Jacaré. Jacaré. Machado. Machado. Nata. Nata. Lama. Lápis. 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 Prego. Prego. Café. Café. Alvaro. Alvaro. A gente tem uma melhora, um pouquinho do PCCR, mas um pouquinho, as dificuldades continuam praticamente todas, o que a gente vê é que ela começou, por exemplo, a alternar, fez uma posteriorização para a Palatal, ou seja, ela está retendendo que estava acontecendo. Mas ainda continuou e o empozeamento, nada, porque também é muito difícil para ela produzir. Então, nós fizemos a... Quando ela terminou o PEF, ela já tinha idade para fazer o PAC, o processamento, aí nós fizemos e aí ela teve a alteração do fechamento auditivo, ela também teve a ordenação temporal e transferência hemisférica, a figura fúmula. Então, ela teve mais dificuldade também de transferência no teste. Então, eu escuto as palatinhas, quatro palatinhas, duas em cada lado, em uma ordem, ela tem que dar a ordem. Então, é isso que ela não conseguiu. Então, nós partimos para o modelo do ciclo. O que a gente percebia? Ela ainda estava com dificuldade, os erros que ela tinha na discriminação auditiva, era de distinguir os sons roseados dos não roseados. Era onde ela errava, né? Então, nós decidimos... Ainda estava difícil para ela perceber. Então, nós decidimos começar pela simplificação de líquido e a frontalização de palatal, porque com o treino do guardiamento auditivo, ela ia prestando atenção e ia melhorando a função da discriminação auditiva. E no caso dessas crianças que têm uma alteração do processamento auditivo, a gente faz sempre alguma atividade que envolve, que tenha uma estimulação para essas alterações de processamento auditivo que ela tem. Então, dentro das atividades que nós fazemos, já tem um treinamento para isso, que vai melhorando também a atenção. Então, nós fizemos o primeiro ciclo para eliminar o processo de simplificação de líquida, então, o lei URE, as palavras do guardiamento auditivo, dos pares mínimos. Ela falhou na primeira testagem, fizemos mais um ciclo, o mesmo par, ela passou, aí falhou no reteste do CHG, porque a gente já faz o teste do próximo. Então, começamos a oposição C e Xê, ela falhou, tanto testando a surda como a sonora, ela falhou, então nós continuamos, fizemos o segundo ciclo, ela passou, então é claro que como ela fazia o despozinhado, ela fazia o Xê, no lugar do Gê, mas já não fazia o Cê. Ela passou, nós temos proposição para treinar o vazamento no Fê e Vê, fizemos o primeiro ciclo, ela passou no Vê, mas não conseguiu generalizar para o Zê e Gê. Então, passamos para o Zê e Gê, fizemos também o vazamento, as palavras dos pares mínimos, ela passou no Zê e Gê, né? Então, falhou e falhou nas roseadas exclusivas. Então, começamos no ciclo do P e B, ela passou no reteste do B, mas não passou para o D e Gê, né? Então, fizemos no ciclo do T e D, ela passou no D e Gê, né? Então, foi já para a avaliação final. Então, o que nós tivemos com essa menininha que já tinha uma maior gravidade? Nós fizemos as 12 sessões no PF, 2 ciclos de líquida, 2 de frontalização de palatal, 2 de estudecimento de trigativas e 2 de plosiva. Foram 68 sessões de 45 minutos e 51 horas de tratamento, né? Então, mostrando que a composição, né, desses dois modelos acelerou esse processo de terapia. O que nós pudemos ver nesses três casos, né, é que nós temos uma, deu para ver bem, né? A heterogeneidade, as manifestações, as gravidades diferentes, os diferentes processos sonológicos, a diferença entre crianças que têm os sons ausentes e são estimuláveis, o inconsistente do consistente, né? E aí nós pudemos ver que a combinação, né, do PF e esse modelo dos ciclos, ela dá um resultado interessante no número, na medida que nós temos tratamento efetivo e com um encurtamento do tempo terapêutico, porque o número de sessões que a gente está conseguindo é um número bom, né? Número de horas, tanto com horas como com o número de sessões, né? Então, só para a gente finalizar, é claro que isso é possível na medida em que a gente, nós temos testado, buscado evidências a respeito desses modelos, né, e usando, na medida em que a gente precisa, um instrumento mais direcionado à dificuldade específica das crianças. E se vocês depois quiserem um contato com a gente, esse é o oi-mail, agora nós temos um Facebook, e é isso, gente, se vocês tiverem alguma pergunta... Eu vou deixar, estou a gostar agora, quer dizer, aqui mais convosco, mas a ideia, naturalmente, é estarmos à vontade de falar com ela, quer sobre o que ela apresentou, ou o que ela não apresentou e vocês conhecem também, ou até terem a oportunidade, eventualmente, de discutirem alguns aspectos que são particulares vossos, que trazem da frática clínica. Começamos aqui um bocadinho, uns cinco, dez minutos, mas depois, para esticarmos as pernas e bebermos um cafezinho, uma água ou um iogurte, vamos até a uma área do open space, no outro lado, parece-se uma prisão ambiqueira, não é? E depois voltamos às quatro horas, cá desse quadro, mas começamos para nos portar as perguntas mais diretas, se quisermos falar, está lá. Obrigada. Diga, o que está acontecendo? Não vai ter uma dúvida atrás. Como é que não? Sim, só uma questão, eu sou de um documental de avaliação, que também não é um documental de avaliação. Claro, está a ser feita a avaliação muito antes de acertar, eu acho que tenho agora no caso do ministro, que eu fiz a formação, e não, é feito muito antes, aos cinco anos, já temos o começo, e isso, pois foi, a minha questão é, se esta diferença é específica do vosso laboratório, ou se é as normas que tem, a formação que está acertada à carne, não é isso? Vamos finalizar a relação com a doutora Gostelmann. Toda a gente é reunida do lado da gestão. Sim, eu acho que é a pergunta da cidade, que também é o centro da cidade. Data internacional. Antes dos sete anos. E ainda existe uma questão, na verdade a preferência é por 8 anos nós já estamos fazendo as minhas colegas estão fazendo aos 7 mas antes disso não tem maturidade estamos aqui com a nossa colega e que já estava para vir lá nos finais anos pois eu tomei este texto em relação a crianças mesmo que não tenham qualquer basta ter tido um típico para poder dar alguma traga no nível de organização e portanto os dados de função tanto que os computadores que vocês estão a falar que vocês estão a ver todas as crianças que são rodeadas vão ter alteração tem toda a alteração isso, portanto é um meio mesmo indigno por isso não se testa antes dos 7, 8 na verdade as minhas colegas da Audi preferem testar a partir dos 8 internacionalmente antes dos 8 é uma briga por exemplo, para publicar trabalho antes dos 8 é complicado mas assim, existem alguns padrões já estabelecidos para 7 anos os testes mais de o SSW que é isso que eu falei das duas palavras ele é mais difícil então precisa de maturidade para fazer isso não consegue eu não sou da área especificamente eu só uso as informações para a gente ter testado porque as minhas colegas da Audi elas fazem a testagem quando a alteração é grave de médio grave para cima elas fazem o treino em cabine elas têm um programa de 8 sessões que elas fazem na cabine quando é uma alteração leve como essa que as nossas crianças têm nós já temos um plano de intervenção na própria terapia então se é figura a fundo a gente coloca lá um ruído branco ou uma musiquinha no fundo e faz uma atividade ele está lá ouvindo a música para ele fazer prestar atenção no que eu estou falando com ele então assim a gente tem essas estratégias e as crianças normalmente melhoram e se nós adotamos essas estratégias durante a terapia as sessões ao final o reteste mostra que eles melhoram então isso é uma coisa por isso a gente até conhece essa minha aluna que fez o mestrado a Tatiana ela fez o processamento auditivo das crianças só que aí o que acontecia? nós tínhamos que ter as crianças com diagnóstico inicial de transtorno de som safado aos 7 então é claro que a criança que vem para a gente que nem aquele menino de 8 anos era mais grave ele já está com uma idade avançada alguns deles já tem alteração nos testes de consciência fonológica então já complica um pouquinho mais mas era a idade que eu tinha que fazer para poder ver o processamento auditivo das nossas crianças e nem todas as nossas crianças tem alteração de processamento auditivo mas as que tem estou com sarana de um resfriar então as que tem elas normalmente não é tão grave as graves são muito raras mas elas melhoram com a terapia no próprio procedimento terapêutico se a gente toma algumas medidas elas melhoram porque a gente retesta então a criança que deu alteração um ano depois ela é retestada se ela ainda estiver em terapia ou antes para a gente ver o que vai acontecer normalmente ela se recupera porque é estimulação como a gente faz bombardeamento auditivo não é que precisa se corrigir não é que precisa se corrigir não é que precisa se corrigir uma questão relativamente à parte de leitura e de escrita uma vez que a estimulação já é dentro dessa etapa que é o primeiro ciclo há uns seis anos como a indiferação já é postulada é isso não há depois algum comportamento nessa área e é trabalhado em simultâneo esse livro ele não tinha nenhuma alteração a consciência fonológica também era boa ele não tinha alteração porque aí a gente introduz a testagem de eficiência mas é o valor de isso aí às vezes a gente recebe que nem conhece a dificuldade é tão grande que não organizou a fonologia não consegue organizar a passagem da fonologia sim e isso que é por causa dessas questões não a intervenção não mais adecipa a fonologia sim sim mas é que eles não foram não tem nem não tem nem hoje diminuiu isso né isso hoje já corre tanto mas ainda a gente recebe a maior parte é entre 5 e 7 a nossa intervenção maior é entre 5 e 7 mais de vez em quando a gente recebe na outra parte eu vou mostrar uma menina vocês não querem já foram uns 4 anos atrás super grato e tal da minha escola totalmente inteligente mas como eu disse o saldo é um pouco grande na periferia aí os processos são mais de que mil e seis então e aí a gente já encontrou muitas atividades até que os pais mesmo estamos descrevidos né tem que ver se a um que faz a gente não se quiser então tem que ver esse trabalho com os pais sim normalmente ao final pelo menos na tarde a duas semanas a gente faz um trabalho com os pais mostra nós pedimos muita colaboração com os pais né então normalmente a gente tem algumas atividades né que são ensinadas para o pai fazer mas nós não temos nenhum programa fixo e nas férias tem um aí a gente tá assim uma programação mas eu sou favorável programas a distância para esses períodos de férias essas coisas são interessantes o edifício de saúde são dois edifícios estão no segundo edifício portanto atravessar-se para o outro lado através de umas pontas e do outro lado vão procurar um edifício também às quatro voltamos a arrancar podem deixar aqui se quiserem nós deixamos a sala tá bem temos outras coisas também são para trás isso já é isso é isso é